Faz, 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 faz carinho do... Faz, 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 faz carinho do... Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Paz, 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 paz Obrigado.